A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de drogas lá na BR-262, no Posto Policial de Água Clara. Ao vivo comigo, Alfredo Neto e esse trabalho incansável de enxugar gelo, hein, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. É enxugar gelo e agora é a época da entre-safra, né, da safra colheita, da maconha. Então as cargas serão cada vez maiores e as apreensões serão cada vez mais constantes. Pelo segundo dia consecutivo, a PRF conseguiu fazer a realização de uma carga aí de aproximadamente meia tonelada. No domingo tivemos aí a pressão de 513 quilos de maconha e ontem a PRF conseguiu apreender 536 quilos também de maconha e outros 12 quilos de rachis que estavam em uma carreta ali na BR-262 e que seguia para a Cacilândia. O veículo Mercedes-Benz que estava puxando uma carreta granileira foi abordado pela PRF no final da tarde quando o motorista, durante a fiscalização, foi pedido ali a habilitação e o mesmo acabou entregando para os policiais a habilitação, que era falsa. Os policiais conseguiram fazer ali o levantamento, verificar que o documento era falsificado e questionado pela falsidade do documento, o motorista disse que teria a habilitação verdadeira profissional caçada alguns anos atrás e para não ficar desempregado teria conseguido essa habilitação falsa. Achando estranho a situação, os policiais fizeram uma revista no veículo, a qual localizaram um fundo falso com vários tabletes de maconha. Foram pesados aí do 536 quilos de maconha, drogas essas que foram apreendidas e apresentadas na delegacia de polícia civil lá de Água Clara e para os policiais, esse homem contou que pegou a carga na cidade de Dourados, receberia um valor financeiro pelo trabalho criminoso de entregar essa droga em Cacilândia, cidade nordeste do estado de Mato Grosso do Sul, aonde esse entorpecente seria repassado para traficantes. E o que chama a atenção, Israel, que pelo segundo dia, uma carga aí de aproximadamente meia tonelada apreendida, drogas essas que estão vindo ali da fronteira com Paraguai e Bolívia, estão seguindo aí para cidades no leste e nordeste do estado, aonde ficam à disposição das facções criminosas para depois serem levadas para o interior paulista, para o Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, entre outros estados aí consumidores desse entorpecente, aonde elas são distribuídas, abastecendo aí as bocas de fumo, Israel. Obrigado. Obrigado.